Pode ir você primeiro viu compadre, depois de vai me ser sou eu, pode ir, não, se ligue, vá você primeiro, aí depois de você sou eu, rapaz, melhor, larga de coisa, rapaz, primeiro os mais velhos, né, vai diante do seu, não, homem, vá você, pelo amor de Deus, acho que tá com medo do menino não, é com medo, olha o tanto de taça que eu tenho, eu tô com medo desse menino o que, eu acho que é você que tá com medo, eu vou ter medo do homem aranha, do menino que sai pulando as coisas, eu vou ter medo desse aí que sai quebrando tudo, não, jamais, eu vou muito usando de profissão, não tenho medo não, pois é, então vá, tô indo, eu não vou dizer pra você que eu não tô com medo, mas eu tô, mas o negócio é o seguinte, 19 nunca foi 20, a boca que ela tem, eu também tenho, ela sabe morder, ela sabe apertar, eu também sei, tá pronto, ela me morde lá, eu vou de cá, morder, fica kit, o dente dele afiado, o meu é mais, sabe quantos dentes eu tenho, eu nem sei contar pra tu saber de quantos dentes eu tenho aqui, morde pela vida, se eu morder esse filho de rapariga, ele vai me morder, se eu apertar ele vai me morder, aí eu vou sair ferido, é melhor eu me mandar e não fazer nada com ele, é, eu passar por aqui, viu meu amigo, tamo junto, vá lá, tô de olho em você, viu, você é traiçoeira, cobra, não, não, não quero briga não, pode ficar de boa, você também é traiçoeira, jacaré, fiz amizade. Soltou no neutro. Tu é doido, rapaz, ali foi um livramento, rapaz, olha como tava pôde, imagina seu bafo dente nesse poxa aí, jogo pro estômago, 5 de 3 noite, rapaz, cagando tudo, com a caganeira braba, sem saber o que é, sem saber o que é, ó o que é. Bonito, fora pôde por dentro, tá, reprende, vai de reto, quem te quer é outro, não eu. Ó ele aí, ó. Oxe, o radar vai pegar outro, não eu, né não, velho. Polícia? Olha, rapaz, se desviando do radar, né. Não, tá certo, o radar era de 60, você passou com 80, botou a placa pra não pegar você, né, você tá certo. Agora encosta ali pra tomar uma multinha. Das boa! Mas foi sem querer que eu fiz isso, foi sem querer. Não, se preocupe, vai ser sem querer a multa que eu vou dar ali e a mozada por cima da orelha. Vai ser sem querer. Pesquisei no Google e vi que eu tenho sete vidas mesmo. E não custa nada eu gastar um com você, ele que é bando todo, né. Pois é, o problema é que eu preciso fazer no Google e vi que, né, isso é uma mentira. Vai que você testa, toma uma bocada, uma bocada, olha lá ele, e vai pra casa do pé junto, né. Você que sabe, a vida é sua, é melhor não arriscar, né. Ai, queria gastar uma vida só quebrando a cara dele. Deixa quieto. Ai, desgraça! Ai, desgraça! Chora, não, vai chorar. Ó, filho de uma erva! Peguei esse filho lá da mãe, querendo invadir minha casa, querendo um abrigo. Ai, aqui é lugar de gato onde tem cachorro, fica gato nada, rapaz. Quando o cachorro chega depois e o gato já tá lá, já é uma coisa. Agora, quando o cachorro tá primeiro, chega um gato, bora, se saia, você vai procurar abrigo na casa de... Foi minha mãe que me deixou aqui na frente, rapaz, ela falou, aqui um lá pra você, e você mandou. Não vinha com essas histórias comoventes não, viu? Se saia... Eu não tenho um pai, meu pai só fez fazer, minha mãe ficou criando sozinho, eu. Agora me largou aqui porque tem mais dez irmãos, velho. Poxa, lembrou do meu pai que largou minha mãe aqui. Tá bom, fica aí. Rapaz, fique de boa, velho. Vamos ser amigos, mas não fala pra ninguém, não. Me comoveu. Eu acho que aquilo ali é um cachorro. É um cachorro, é um cachorro, corre, corre. Que nada, pê. Cachorro não morre não, cachorro não morre não. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Sai. E se saia daqui que ninguém tem medo de você aqui, não, viu? Viu, seu cachorro filha da mãe? Seu filho da cachorro. Venha pra você ver, viu? Pica, poxa. É, todo mundo aqui é corajoso, viu? Se saia. Ninguém vai correr de você aqui, não. E por que tá escondido aí, rapaz? Cala a boca, bestalhada. E você, se for cachorro, volte aqui de novo pra você ver o seu. Ele não vota mais não, gente. Eita, poxa, tá votando. Volte. Volte. Ele tá descambiando. Se ele morde. Ai, 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 seu filho da mãe. Você falou que eu não mordia. Aí o cara, meu filho da mãe, vem de novo. Corre, meu. Corre, meu filho da mãe. É feroz, é feroz ele. Cê vão me ajudar ou ficar atingindo com minha cara? Ficar dando risada em minha cara? Poxa, se eu soubesse que era pra vocês filmarem, eu não tinha vindo, eu tinha me virado lá fora. Não tá acendo a minha cabeça. Me ajude aí, poxa. Larga de coisa, poxa. Eu fui fogo tocar na lata de lixo, tomei numa queda. Ficou doido sem a minha cabeça. Vim pedir pro meu dono pra atirar. Ó o que ele tá dando risada. Tu é doido, velho. Humilhação da poxa. Já não basta a gatunida que Deus tirou da minha cara, velho. Cê acabou na risada da minha mulher, velho. Tira aí, velho. Os pais são desesperados, chamando aqui o... Virote. Os nossos pais aqui, ó. Ô moço, que Deus te abençoe, viu? Obrigado por trazer meu filho. Ele vai tomar a sua, agora. Que eu falei, não sai. Miquiquinho. Miquiquinho, não sai. Ele saiu. Pá, o pai dele vai comer só. E que o pai dele se entrar no meio, vai apanhar. Pode ficar de boa, que eu não vou deixar te bater, não, viu? Eu tô vindo. Tu vai apanhar junto com ele, se tu for defender ele, viu? Ele tá errado, tá errado. Meu filho apareceu, foi mulher. Graças a Deus, né? Hum. Tá raão. Ali minha vizinha fofoqueira. Hum, não quero conta. Na casa de tua mãe. Tava ali, mulher. Obrigado, viu, seu moço. Vai lá. Alô? Olá, cara. Sai daqui e calma, bestado, vai. Poxa, que calma, besta, velho. Pensei que tinha alguma coisa a me oferecer, ficou com a mão fechada. Falei, poxa. No mínimo, tem qualquer docinho pra mim aqui, porque com a mão nunca vi muita coisa. Não tinha docinho, não tinha poxa de nada. Aí tu fica com essa mão aí. Tira essa mão daqui. Bestalhado. Tu é hipócrita. Não sei nem que palavra é essa, mas tu é hipócrita. Sai daqui, bestalhado. Tira essa mão daqui. E fica a mão por cima de tua ca...